Tudo bem, Bisson, presidente da Liga, acompanhando de perto o primeiro dia de treinamento de fato de direito, correria grande e com certeza a expectativa lá em cima. Primeiro, a expectativa para a grande final do Campeonato Municipal, Bela Vista e Cajueiro, domingo. Isso mesmo, ABN. Boa tarde, boa tarde a todos que acompanham a TV ABN. Preparado a gente está para a final do Campeonato, já fazendo essa travessia de Campeonato para o Intermunicipal. Como você falou, a correria não para, mas estamos prontos para fazer essa grande final, um final onde toda a população de Bicaraí está à espera. Já tendo em vista muita gente procurando, interessada de comparecer ao estádio, acredito que vai ser uma grande final. E aproveito também seu espaço para convidar todos vocês que estão aí nos vendo para comparecer no estádio para essa final, onde vai ser um grande jogo entre o Bela Vista e o Cajueiro. Nós tivemos, infelizmente, um incidente domingo passado, um atleta acabou se excedendo, querendo agredir a arbitragem. Já conversamos em off, é momento de final, tivemos o exemplo da Copa Interval, onde infelizmente a situação saiu do controle. É necessário que a liga esteja tomando todas as precauções para que a final possa ser com tranquilidade e segurança. Isso, ABN. A gente lamenta, o esporte não precisa disso. O esporte, a gente vem de um momento muito especial na cidade de Bicaraí, onde o esporte está em alta, tanto no campo municipal como o campeonato feminino agora que vai ter a final sexta-feira. E a gente lamenta essas atitudes, onde um atleta partir para cima de arbitragem, para cima de torcedor, querer pular alambrado, isso a gente não aceita de jeito nenhum. A gente está vendo com a comissão jogadora da diretoria e do estatuto, alguma punição para que esse cara não entre no estádio, tendo em vista que ele está andando na cidade ameaçando, dizendo que vai vir para o jogo, que tal equipe, se for campeão, vai entrar e invadir o estádio, vai fazer isso e aquilo. Então, a gente lamenta, se não é atitude de esportista, se não é atitude de jogador, a gente deixa essa ressalva para que possa rever seus conceitos e que venha para o estádio, mas venha no intuito de se divertir, porque aqui tem pai de família, tem criança, tem atleta, tem pai de família, como eu falei, vem aqui para se divertir. Então, a gente não aceita essas atitudes e lamentamos. Agora, falando de seleção no campeonato intermunicipal, prazo curto, simplesmente oito dias, praticamente, para treino. Vamos ter um jogo treino na sexta-feira contra a Almadina, mas algumas fichas já seguiram para a federação, o grupo ainda não está fechado, alguns jogadores só poderão vir para a sexta-feira nos treinamentos. Conta para a gente como está a preparação para a seleção no intermunicipal. E, sabendo, como você sabe da correria da agenda, a gente está tentando fazer tudo que seja nos conforme, tudo direitinho. De fato, começamos um pouco atrasados, mas sabemos das condições dos atletas aqui que vêm do campeonato. A gente pegou uma base muito boa do campeonato municipal, ou seja, os atletas que já vêm em atividade, um pouco de tempo para a gente organizar as equipes. Já enviamos, sim, 18 atletas para a federação, outros estão em análise. A partir de sexta-feira, o grupo já vai estar formado e a gente vai ter um amistoso aqui contra a cidade de Almadina, para que podamos caminhar já, de fato, para o intermunicipal, deixando um pouco mais o campeonato municipal, tendo em vista que ficou final do campeonato municipal, início de intermunicipal. Então, foi um pouco muito corrido, mas acredito que a gente vai fazer uma boa estreia dentro dos atletas que a gente já conseguiu. É claro, cabendo no orçamento da gente, mas, entre os fatos, a gente vai estar preparado para a equipe de Itapetinga. Esperamos eles aqui, sim. Vai ser um grande jogo. Vamos pensar que o Itapetinga vai chegar aqui, vai mandar, vai achar que a vitória está fácil. Nós estamos esperando eles, vamos fazer um grande jogo. Vamos votar, como diz na gíria. O grupo ficou um grupo com viagens até um certo ponto distante, visto que teríamos Cuaraci, São José da Vitória e Itabuna, mais próximos, que acabaram ficando no grupo com Ipiaú, Ibicaraí, Itapetinga, Itapitanga e Poções. Você esteve lá em Poções essa semana. Um embrólio formado. Ninguém na cidade sabe quem colocou o time. A imprensa não tinha conhecimento. E a seleção de Poções, de repente, pode jogar até 80 quilômetros da cidade de Poções, comprometendo a estratégia do time de Ibicaraí. E sabendo, a gente ficou um pouco chateado pela questão que a gente podia ter pego alguma seleção mais perto de casa. Isso ia favorecer muito a nossa seleção em termos financeiros. Mas Deus sabe o que faz. Se tiver que ir para lá, a gente vai. Como você falou, eu tive em Jequia essa semana atrás de alguns recursos para o estádio. Na volta, passando em Poções, de fato, eu com meus próprios olhos, pude ver a condição do estádio. Não tem condição nenhuma de ter jogos. Diante disso, hoje, o presidente de Itapetinga me ligou, tentando entrar em algum conceito para ver com o pessoal de Poções, onde ia ser o mando de campo. E fiquei sabendo que ia ser 80 quilômetros à frente de Poções. Então, é uma coisa que a gente vai ter que analisar, se tiver como entrar em contato com a FBF, para ver aí. Porque, de fato, a gente, pela quilometragem, a gente vai acabar sendo um pouco prejudicado. O início de trabalho, a parte financeira, a gente sempre acredita que fica mais na segunda fase em diante. E, de cara, no início do campeonato, a gente já pega essa distância e aí vai complicar um pouco. Valeu, meu jovem!